e aí galera o seu roberto mestre roberto aí ó tá com peixão na linha aí ó tá tomando linha aí ó tomara que seja um xererete dos bons um robalão e rapaz aí seu roberto vem para cá seu roberto tá levando para lá seu roberto e tá muito caraca seu roberto passa agora passa meu Deus do céu mas ele tá bem ferrado olha o tamanho arremais e olha o tamanho deste xererete aí ó aí ó tá um cara aí ó olha o tamanho disso caraca fica perto aí seu roberto falar pra mulher que não vai embora que maravilha de xererete para olha para pôr e garoto valeu seu roberto valeu valeu